DCS World é um jogo que você precisa usar a cabeça para conseguir jogar, e eu tô falando isso no senso literal. Um dos aspectos mais importantes da aviação militar é localizar um alvo e não perder ele de vista, tanto no solo quanto alvos no ar. Há um ditado no mundo do combate aéreo que diz que se você perder o inimigo de vista, você perde a briga. Além disso, na maioria dos aviões do DCS, você precisa olhar ao redor da sua cabine para conseguir localizar chaves e botões que precisam ser acionados antes e até durante as missões. Para isso, você precisa fazer com que a cabeça do seu piloto no jogo, que é a câmera em primeira pessoa que você controla, se movimentar em diferentes eixos. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, e às vezes até inclinar um pouco para a esquerda e para a direita. E como é que você consegue fazer isso? Sem nenhum tipo de auxílio externo, você consegue movimentar a câmera com os botões do teclado numérico. É bem básico, não tem segredo. As setas que já tem nos números do teclado já indicam o que cada botão vai fazer. O problema é se você está em combate, além de ter que manejar movimentos do avião, armamentos, contramedidas, ainda vai precisar ficar tirando a mão do Rotas para ficar controlando a câmera. Sem falar que o comando da câmera pelo teclado é extremamente lento. Outra forma de controlar a cabeça do piloto ou sua câmera em primeira pessoa dentro da cabine de aviões de alta fidelidade é com o comando OUT da esquerda mais a tecla C. Quando você pressiona esse comando, o controle do mouse movimenta a câmera como se fosse um jogo de tiro em primeira pessoa. O problema é que você perde o movimento do cursor do mouse para clicar nos botões e as chaves da cabine. Então, além dos problemas escritos anteriormente, por este método você vai ter que ficar alternando entre os comandos no teclado para conseguir mexer o mouse e a câmera o tempo todo. Qual a alternativa para esse sofrimento todo então? A mais óbvia de todas é a utilização de óculos de realidade virtual. Esses óculos de realidade virtual vão te colocar dentro do jogo numa imersão sem dual. E todo o movimento que você fizer com sua cabeça irá ser reproduzido pela câmera dentro do avião. Precisa olhar para uma tela do avião? Abaixa a cabeça e olha mais perto dela. Precisa olhar para os lados, para cima, para trás? Vai ter que fazer esses movimentos com sua própria cabeça também. Para muitos que jogam DCS, essa é a melhor experiência que existe. Mas, infelizmente, realidade virtual não é para todo mundo. Primeiro que os óculos de realidade virtual são muito caros. E um computador potente o suficiente para rodar DCS em VR é mais caro ainda. E mesmo que alguém tenha todos esses recursos, o efeito 3D causa enjoo em algumas pessoas, o que torna essa forma de controle da cabeça inviável. A próxima opção é continuar jogando numa tela de computador normal e utilizando uma câmera que filma seu rosto para recriar esses movimentos da sua cabeça na realidade e movimentos na cabeça do piloto virtual. Mas, logo você já deve estar pensando, e se eu precisar olhar para trás, como é que eu vou ver a tela do computador? Com isso em mente, os programadores desses programas que a gente utiliza criaram um multiplicador de ângulo para medir quantos graus você precisa virar sua cabeça na vida real para movimentar X vezes mais graus dentro do jogo. Por exemplo, se você virar 10 graus para a esquerda, o jogo vai ter um multiplicador que vai fazer a cabeça do seu piloto virtual virar 60 graus. E se você virar 15 graus, ele vai virar mais ainda no jogo 90 graus. Se virar 20 graus, você ainda não deixa de ver a tela da sua frente. Mas, no jogo, a cabeça do seu piloto vai virar quase tudo para trás, uns 170 graus. Com isso, você não perde de vista a tela do computador e no jogo você pode olhar quase que 360 graus toda a sua volta. Para essa metodologia, a solução mais barata é a utilização do software OpenTrack em conjunto do programa AITrack. Mais barata porque esses dois softwares, OpenTrack e AITrack, são programas de graça. Você só vai precisar gastar um pouco para comprar uma webcam. O programa irá detectar o seu rosto e calcular os movimentos que você faz com a sua cabeça baseando a posição dos seus olhos, nariz e boca. Basta baixar o programa do site deles, os links estão na descrição, configurar o seu webcam e a sensibilidade para que detecte o seu rosto. Existem vários tutoriais disso tudo no YouTube e em outros sites de como fazer isso também. É só procurar. Desculpa não ensinar nesse vídeo, não é a proposta dele, mas sim informar as opções que você tem. Essa opção tem suas desvantagens também. Você vai precisar de uma webcam muito boa, que acaba saindo até caro, que tem uma boa resolução e uma alta taxa de filmagem com 60 frames por segundo ou até mais. Mas mesmo assim, pode haver algumas falhas de detecção do rosto. E uma das alternativas é que você precisa ter o rosto bem iluminado o tempo todo. Da minha experiência usando esse método, não é muito bom, pois há um atraso na detecção dos movimentos da sua cabeça e também é fácil de perder o tracking. A próxima alternativa é uma das melhores, que resolve esses problemas que eu descrevi anteriormente, mas também é bem carinha. Estou falando do dispositivo chamado Track IR5. E você pode conseguir achar ele na internet por volta de 175 dólares. É, sem falar das taxas de importações, né? Mas com o valor do dólar é algo que varia muito, multiplique na sua cabeça aí quando essa brincadeira sairia para você hoje. O Track IR não filma o seu rosto para saber a posição da sua cabeça. Ele filma a posição de três pontos luminosos presos à sua cabeça, seja num boné, seja por uma tiara, seja por um headphone, que normalmente a galera usa, para ser uma detecção de movimentos com maior facilidade. Portanto, isso diminui o atraso e a posição que a cabeça vai estar é muito mais preciso que tenha seu movimento na realidade dentro do jogo. Além disso, a câmera que detecta esses três pontos luminosos possui uma taxa de atualização muito grande de 60 frames por segundo ou até mais, que permite os movimentos mais suaves e precisos. Como os pontos luminosos são fontes de luz na faixa do infravermelho, você não precisa ter o seu rosto iluminado o tempo todo. Você pode jogar no escuro até e não vai ter nenhuma luz iluminando a sua tela. O Track IR nunca vai perder o tracking dos seus movimentos. Além de tudo isso, o software de configuração é super completo e possui diversos recursos para configurar as melhores curvas para você extrair o melhor movimento da sua cabeça e transmitir isso para o jogo. Agora que você está assistindo esse vídeo e pensando, putz, pilotar controlando o movimento da cabeça com teclado e mouse ao mesmo tempo, não tem como. Óculos de realidade virtual não é para mim porque meu PC não é tão potente e o próprio óculos de VR é caro pra caramba. Das alternativas, uma é barata, mas uma porcaria no tracking do rosto e a outra é excelente, mas extremamente cara. Não existe um meio termo de qualidade e preço? E aí que eu digo que sim, existe. Todos os cálculos de posicionamento da cabeça e reprodução do jogo são conhecidos e estão em programas grátis na internet. O principal dele, mais conhecido, é o OpenTrack. A única coisa que você precisa são de três pontos luminosos numa posição vertical específica e uma webcam com alta taxa de atualização de frames. A melhor webcam pra tal, e mais barata pra você conseguir comprar, é o PlayStation Eye. Uma webcam desenvolvida pela Sony pra funcionar em conjunto com o PlayStation 3 e o PlayStation Move, que são aqueles controles esquisitos com umas bolinhas luminosas na ponta. O conjunto OpenTrack, mais a câmera do PlayStation e os pontos luminosos montados em casa saem muito mais barato que o Track R5. Isso é, se contar que você já tem uma impressora 3D sobrando em casa, também já tenha um soldador e saiba soldar, e levando tudo isso em consideração, o que eu acredito são poucas pessoas expostas a fazer o seu próprio Track R. Mas, mesmo assim, eu vou deixar um link na descrição dos tutoriais. Ainda bem que temos o Fernando FreeTrack pra ajudar a comunidade brasileira. Com ele, você pode comprar peças separadas ou conjuntos completos. Além disso, o Fernando FreeTrack também oferece apoio técnico pra instalação e configuração dos softwares. Eu recomendo muito você visitar o site dele, links também na descrição desse vídeo, pra ver os melhores conjuntos que cabem no seu bolso, inclusive o uso de luzes comuns sem ser infravermelho, que saem mais em conta. E, também como você deve ter visto pelo título desse vídeo, vou estar fazendo um sorteio do melhor conjunto que o Fernando FreeTrack tem a oferecer. Eu e o Fernando combinamos o seguinte, vamos sortear o conjunto de câmera com filtro IR e clipes para luzes infravermelha. Pra participar, é muito simples. 1. Você precisa estar inscrito no meu canal do YouTube, o canal do Romagnolo. Se não tivermos como verificar se o sorteado está com a informação aberta de inscrições dos canais, eu vou pedir pro sorteado enviar uma verificação de inscrição após o sorteio e, se essa verificação não for cumprida, iremos sortear um próximo ganhador. E, número 2, deixe um comentário nesse vídeo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma reza brava pra ser sorteado, pode ser uma declaração de amor pra alguém, pode ser até o script completo do filme Shrek. Só não pode escrever nada ilegal ou proibido pelo YouTube. O sorteio irá ser realizado em 25 de fevereiro de 2024. Então, pode avisar seu amiguinho aí pra participar também. Tem bastante tempo. Se você já tem uma forma de detecção de movimento com a cabeça, participa também pra você ter um recurso melhor ou, se não, até pra doar pra um amiguinho pra começar a jogar com você no mundo da simulação. E se você não aguenta esperar, eu recomendo você visitar os links do Fernando Free Track que eu coloquei na descrição desse vídeo e comprar o melhor conjunto pra o seu estilo de jogo e tamanho de bolso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse compilado de informações. É bem simples. E, também, eu espero muito que vocês participem desse sorteio. E uma boa sorte pra você. E vamos embora. E, também, eu espero que vocês tenham gostado.